Agradecemos ao poderoso Arcanjo Miguel por toda a sustentação e vamos deixar programado neste dia, com toda a força e proteção do Arcanjo Miguel, a limpeza de 21 dias, o Arcanjo Miguel, esse processo limpa todas as limitações espirituais conhecidas e desconhecidas, armas espirituais, parasitas mentais e do corpo emocional, entidades grudadas, formas pensamento e todos os tipos, incluindo maldições, encantamentos, magias, feitiços, votos, acordos que mantêm os dispositivos dentro de você, esta cura dispara um ciclo de limpeza de 21 dias que trará novas aberturas a sua vida de muitas formas, na primeira ou segunda semana você poderá sonhar coisas estranhas, mas não se preocupe, tudo isso será limpeza do seu espírito, coloque particular atenção na sua forma de percepção do mundo, haverá sentimento de calma, clareza, trazendo um novo sentido de propósito e significado da sua vida e mentalize que sua vida vai melhorar em todas as áreas, começando a limpeza de tudo que está ligado ao eterno sofrimento e você vai ouvir essa oração de preferência no horário que ninguém irá interferir, pode ser antes de dormir e eu recomendo que você faça por 21 dias. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu eu superior para que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da décima terceira dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensos e aos meus amparadores crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação a autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original e que seja infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu, o ser conhecido como, repita seu nome completo, nesta encarnação em particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que não servem ao meu bem supremo, celebrados nesta vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades, organizações e associações a mim ligadas por estes contratos que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre, de forma retroativa, levando todos os seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Renuncio também a tudo aquilo que em mim oferece resistência, dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos dois decretos anteriores, agradecendo as hierarquias de Cristo e da Luz por todo o trabalho que em mim realizaram, por todo o trabalho que estão a realizar neste mesmo instante e por tudo aquilo que irão fazer nesse sentido. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Pai Supremo. Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus e entrego-me ao domínio do Cristo em mim. E neste momento, eu selo a minha aliança e volto a dedicar todo o meu ser, o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e de forma retroativa. Mas ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, a vibração de Cristo e também todas as coisas do meu ambiente que ainda me servem. Por conseguinte, dedico o meu ser, a minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta Terra como o meu em particular. Tendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior, para que façam as mudanças necessárias na minha vida, para acomodar e materializar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunha isto também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja graças a Deus. Eu decididamente declaro ao universo, a mente de Deus e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, a todas as experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, por mim, conhecidos ou desconhecidos, qualquer coisa mal resolvida e desarmônica que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Sã Germã, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre eles e eu. Eu peço-lhes que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre eles e eu. Aqui e agora, eu perdoo-me a mim próprio por tudo que necessite ser perdoado nesta vida e por tudo que necessite ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu Eu Superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa e ira da terceira e quarta dimensões. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão agora removidos e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e agora as retorne a mim no seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu integralmente determino com todo o meu ser que estes canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu agradeço ao Senhor Metatron por nos libertar das cadeias da dualidade, que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar este ato e atentar que isso se cumpra e assim é. Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo por estar sempre comigo e pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes. Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Arcanjo Miguel por ter me marcado com seu selo, de modo a que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo. Assim é, eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensos, aos Anjos e Arcanjos e a todos os seres de luz que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi. Adonai Tsebayo. Adonai Tsebayo. Adonai Tsebayo. Amém.